Agora sim que eu entendi, Jamaica, você se esquivou dessa engaixadinha A engaixadinha do Jean-Jean Tentei me esquivar pra longe de você, mas quando você joga faz o chão tender Queria varia, mas tive que esquecer, você tem a chave do prazer O seu talento me faz enlouquecer O seu talento me faz enlouquecer A engaixadinha do Jean-Jean O seu talento me faz enlouquecer A tua encaixada Me deixa viciar Encaixa, encaixa Sim, eu vou Seu corpo no meu encaixa Encaixa no meu também, mamãe Seu corpo no meu encaixa Encaixa, você não está de, viu? Seu corpo no meu encaixa Vambó, encaixa, encaixa Seu corpo no meu encaixa Compate, me diz aí o que você vai fazer Então, vamos dar uma encaixadinha bem gostosa Encaixadinha do tchan Tentei me esquivar pra longe de você Mas quando você passa, faz o chão tremer Queria varia, mas tive que esquecer Você tem a chave do prazer A chave do meu coração O seu talento me faz enlouquecer Venha, venha, mamãe Seu teto fica doido Passando encaixadinha Compate, me fica doido Consumo encaixadinha Encaixando, encaixando O chamaica fica doido Consumo encaixadinha Ei, compadre, compate, fica doido Consumo encaixadinha Eu tenho, eu sou toda Fui parceiro do pecado Passei o cabo Passei o cabo Faz nada se compare Se tem um beijo envenenado Com a lua encaixada Me deixou Se adicionar Se adicionar Daquele jeito Seu corpo no meu encaixa Vamos encaixando, minha gente Seu corpo no meu encaixa Encaixa, encaixa, mamãe Seu corpo no meu encaixa Encaixa, 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 índia Encaixa, magrinha Encaixa, gordinha Encaixa, bem gostoso Pra o dia do Brasil Ai, 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 moinha Encaixadinha Ai, 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 ai